Música Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos, e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Oito! Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito Oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, ora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, ora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu, um, um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas O ar está gelado e a lua está cheia Ligue a luz antes que os vampiros mordam As bruxas cozinhando, os zumbis olhando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os vampiros estão voando e os lobisomens caçando A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos Os fantasmas e os sustos saindo de todo lado A campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Nós temos que usar as máscaras Colocar as fantasias Mas algo assustador E sair dos nossos quartos Bata na porta do vizinho E bata indo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura ou travessura Não nos pode enganar Você é um zumbi Eu vou ser um zumbi Eu vou ser um zumbi Ou então um cowboy Ou mesmo um malagosta Bata na porta do vizinho E bata indo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura ou travessura Não nos pode enganar Nós precisamos dos nossos doces Muitos e muitos doces Trabalhamos para eles A prêmios para ganhar Bata na porta do vizinho E bata indo um pouco mais Veja o olhar do seu rosto Quando abrirem a porta É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura Ou travessura É dia das bruxas É dia das bruxas Doçura ou travessura Não nos pode enganar Nós somos a família dos dedos Papai dedo Papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Neném dedo Neném dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Como é que vai? Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse, Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia, a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar, rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Deu um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente, pacientemente E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa As asas de um peixe As farbatanas de uma mosca Casse, procure, busque Pegue, encontre A língua de uma coruja Um pequeno tritão frito Mexa, coza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa É fácil depois de aprender Basta ter todos os ingredientes O voo de um rato O sangue da noite Casse, procure, busque Pegue, encontre Os dentes do escuro Antes que possam morder Mexa, coza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Ah, e não esqueça da última parte É a mais importante Um pouco de sol Um pouco de sol Com um pouco de lua Casse, procure Busque, pegue Encontre Um balde com estrelas Mexidas com a colher Mexa, coza, cheire Prove, triture Mergulhe, mergulhe Agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe E agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa É a sopa da bruxa Aí está A sopa da bruxa A sua já está pronta? Eu sou o Dr. Frankenstein Estou colecionando partes e corpos para o meu monstro Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Joelhos e pés Joelhos e pés Ahá! Agora que o meu monstro está pronto Vamos verificar todas as partes do corpo Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Ahá! É um esqueleto! Vamos também verificar todas as partes do corpo Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Joelhos e pés Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelhos e pés Joelhos e pés Está na hora de soltar você no mundo! Eu estava caminhando e senti uma comichão Imagine a surpresa ao ver uma aranha no sapato Tirei o sapato e sacudi Uma aranha caiu Mas ficou presa por um fio E não saiu de meu sapato Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Sacudi o sapato e apertei Mas a aranha ali ficou E olhou pra mim com grandes olhos Deitou a língua pra fora Me chateou e olhei de volta E vi a aranha sorrir E então saltou, parou meu ombro E aí ficou Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Minha pequenina, pequenina aranha Agora onde quer que eu vá Aranha vem comigo Às vezes no cabelo Outras vezes no joelho Aranha é minha amiga Como ovelha da Maria Mas o cordeiro é pesado E a aranha é muito leve Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Aranha, aranha, aranha Minha pequenina, pequenina aranha Você vê a minha aranha? Não é linda? Aquele pequenino é tão travesso Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove, nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito, oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete, sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu E um caiu Cinco, cinco Eram três na cama Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois, dois Eram dois Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Um, um Era um na cama E o pequeno disse Boa noite Você sabe sobre o fantasma maroto Que tenho em casa? Há um fantasma maroto Na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico Até minha irmã chegar E então ele te expurra Se esconde embaixo da cama A noite toda E às vezes Ressona também Espera você acordar Pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? Às vezes Encontra nosso gato no quintal E então Começam lutando Mas ele foge Muito, muito rápido Quando o gato Começa mortendo Mas o nosso cão Amor fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando A porta da casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo A volta da televisão? Há um fantasma maroto Na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde Se esconde atrás da porta Todo dia E então Ele te expurra Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa Que está curto Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não? Oh, está chovendo Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai, não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Nenizinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora 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 Bom dia, Sr. Bully! Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bule esperto, sim, eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Nós somos a família dos dedos Papai deiro, papai deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe deiro, mamãe deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã deiro, irmã deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nenem deiro, nenem deiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Oh, veja aquelas estrelas, não são lindas? Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Quando o sol desaparece, nada mais ele ilumina Então você começa brilhando, toda noite iluminando Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar O viajante no escuro, agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho, porque sua luz o conduz Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu escuro você está, e da janela vejo brilhar Nunca, nunca fecha o olho, até o sol nascer de novo Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar É a sua luz que ilumina, o viajante enquanto caminha Não sei bem o que será, mas quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar Deixe-me apresentar-vos os meus monstros favoritos Conheço um senhor marrom, pela cidade adora andar Pelos prédios sentado, é o maior mais carrancudo Um dia adormeceu, os carros a buzinar As pessoas a queixar, não bloqueia o viaduto, seu mauzão Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço um senhor alto, vocês não conseguem ver Ele passa por baixo dos seus pés e faz com que você caia Ele ria sem parar, até a mulher do perfeito encontrar Nele escorregou e caiu então, e chorou, chorou, chorou Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço uma senhora mágica, tem uma vida trágica Quando você está mesmo feliz, ela faz você chorar Um dia conheceu um palhaço, virou seu sorriso ao contrário Ela tentou e tentou e falhou, e nunca mais foi encontrada Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros E para finalizar, ali está a madame fermento Estraga tudo que você cozinhar, quando ia para uma grande festa Mas então um certo dia, provou seu primeiro bolo Agora já uma chefe é, e tem uma fadaria junto ao lago Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Conheço meus monstros favoritos, são grandes e mauzões São horríveis de se olhar, mas eles são apenas burros Você quer conhecer mais monstros? Até breve! Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que estou? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos É o dia das bruxas E a noite do Jack da Lanterna Consegue ver ele? Numa noite sem lua Brilha uma sombra sobre a floresta Os morcegos se assustam E voam tão rápido quanto puderam O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Vamos tentar de novo Já consegue encontrar o Jack da Lanterna? Boando sobre as casas Pode ver abóboras De todos os tamanhos e formas Mas uma delas tem olhos e boca E agora ganhou vida O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Não é fácil encontrar o verdadeiro Jack da Lanterna Vamos tentar novamente? O campo está cheio de fantasmas e monstros Todos eles com olhar severo Mais um deles o adora sorrir Brilhando para cima e para baixo O Jack da Lanterna está aqui Para brilhar e pegar você de surpresa Só se você o encontrar Primeiro ganhará Seu prémio de dia das bruxas Conseguiu encontrar o Jack da Lanterna? Ou ele encontrou você primeiro? A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito ponte agudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado Sou retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou curvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado Nós somos formas! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh, não! Eu vejo um fantasma? Corra! Eu vejo um fantasma? É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um zumbi? Oh, não! Eu vejo um zumbi? Cuidado! Eu vejo um zumbi? É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um zumbi? Vampiro? Oh, não! Eu vejo um vampiro? Socorro! Eu vejo um vampiro? Hahaha! É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo uma bruxa? Oh, não! Eu vejo uma bruxa Salvem-me! Eu vejo uma bruxa É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um esqueleto Oh, não! Eu vejo um esqueleto Se esconda! Eu vejo um esqueleto Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Não conseguiram juntá-lo de novo E todos os homens e cavalos do rei E todos os homens e cavalos do rei Fréredoie, Fréredoie, Où es-tu? Eu sou lá, eu sou lá, como vas-te? Seu doi, seu doi, onde és-tu? Eu sou lá, eu sou lá, como vas-te? Bébé doi, bébé doi, onde és-tu? Eu sou lá, eu sou lá, como vas-te? Eu sou lá, eu sou lá, como vas-te?